Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prêmios da Campanha do Lixo Premiados A cerimônia de premiação da campanha Prêmio Lixo, promovida pela Fundação Memorial Padre Cícero, aconteceu neste domingo, 16, na loja de exposições Servo de Deus, no Cariri Soping. A ação fez parte do programa Semana do Município de Juazeiro, que realiza até o próximo dia 22. O vencedor, Cícero Víctor Edis Ferreira, do bairro Salesianos, ganhou uma máquina de lavar brastemp de 12 kg, e, para participar do concurso, dou mais de 200 itens para descarte durante a campanha, que começou em junho a importância do Memorial a Juazeiro do Norte. A presidente da Fundação Memorial do Padre Cícero, Tereza Siqueira, explicou o objetivo da campanha, e como surgiu a ideia a partir dos princípios ecológicos do Padre Cícero, e da 21ª Semana de Museus de Maio com o tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar, foi criado e pessoal pagamentos licitação contratos leis decretos diários ordens publicações dados institucionais brasão, inu e bandeira prefeito e subsecretaria conselhos e membros glossário perguntas frequentes perguntas frequentes veículos covid-19 mapa site e aberto data e contatos também se ation PRC.